Quero saudar a todos, a você que nos visita através do YouTube, e a você que está na igreja, com a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que nós somos da Igreja Cristã Maranata, e convidamos você para participar conosco do culto de oração de senhoras, e convido a todos aqueles que puderem a fechar os seus olhos e seus lares, para orarmos ao nosso Deus. Seu Deus, nesta hora nós clamamos a Ti, pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus, nós suplicamos, Senhor, o Teu perdão nesta hora, para que assim, ó Senhor, nós possamos adorar a Ti nesta noite, nós Te pedimos, Senhor, que o Teu sangue seja sobre todas as vidas, sobre todos os Teus servos que estão nos Teus lares nesta hora, ó Deus, visita o coração de cada filho Seu, ó Deus, ouvindo a oração do Teu povo nesta noite, e nós Te pedimos, Senhor, fica conosco assim, em nome do Senhor Jesus, amém. Cantaremos agora um hino de clamor ao nosso Senhor. Prostrado estou diante de Ti, perdão e imploro por meu pecado, É grande a minha culpa, mas és amor, escuta a voz do meu clamor, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Passaremos agora, irmãos, o nosso período de intercessões, revelados pelo Senhor. Nós teremos a primeira intercessão em favor da nossa pátria. Meu Deus, pedimos uma bênção em favor da nossa pátria, em especial pelos nossos governantes, pedimos que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, e repreendendo todo o mal, qualquer tipo de lei ou decreto que possa nos impedir, meu Deus, de cultuar ao Senhor. Livra também, meu Deus, nossa pátria de qualquer tipo de calamidade, livra, Senhor, dos maus governantes, da corrupção, meu Deus, e que o Seu Evangelho venha a ser propagado, meu Deus, a toda criatura, essa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Teremos uma intercessão também em favor das famílias. Senhor nosso Deus, nós buscamos uma bênção em favor dos nossos lares, que o Senhor possa estar de contínuo abençoando, meu Deus, que as nossas vidas venham a ser uma vida pautada no Senhor, na educação dos nossos filhos, ao lidar, ó Deus, com os nossos afazeres, ao lidar com o nosso marido, lidar com as nossas finanças, nos dê sabedoria. Meu Deus, que o Senhor venha a ser o provedor de todas as coisas. Pai eterno, que o nosso lar venha a ser verdadeiramente um ninho de amor. Cuida, zela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Teremos uma intercessão em favor da saúde do povo do Senhor. Nós estaremos orando pelos enfermos nesta hora. Senhor Deus, nós clamamos em favor dos enfermos da Tua casa. Meu Deus, nós entregamos cada um no Teu santo altar. Meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. Ó Deus, sabe da necessidade de cada um, meu Pai. Por isso, clamamos para que o Senhor possa, meu Pai, estar suprindo cada necessidade, Senhor. Meu Deus, abrindo portas, meu Pai. Meu Deus, para cirurgias, ó Pai. Meu Deus, para consultas, ó Deus, para internações. Meu Deus, exames, meu Pai, todas as coisas, meu Pai, que o Senhor possa estar providenciando, meu Pai. Meu Deus, esteja estruturando a vida dos Teus filhos, meu Pai. Que eles, meu Pai, possam ser sustentados pelo Senhor, meu Deus. E que haja da parte deles, meu Pai, uma glorificação, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará, meu Deus. E que grandes experiências dos Teus servos possam alcançar com o Senhor, meu Deus. Nós esenhoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Teremos uma intercessão também pela vida profissional dos servos do Senhor, para que não falte o sustento dos nossos lares. Senhor nosso Deus, nós clamamos, pedindo uma bênção, Senhor, pela vida profissional. Senhor, que aqueles que se encontram desempregados, que o Senhor possa estar abrindo a melhor porta, ó Deus. Tomem Tuas mãos, dê condições, Senhor, de arrumar um bom emprego. abençoa também aqueles que se encontram trabalhando, ó Deus, que não venha a faltar nada. Ajuda a dar um bom testemunho no trabalho, ó Deus, a evangelizar. Pedimos assim, Pai, uma bênção pela vida profissional, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Teremos também uma intercessão, uma irmã vai estar orando, em favor das gestantes, pelos bebês, crianças, intermediário, adolescente, e lembrando também dos nossos jovens. Senhor, nessa hora nós oramos, querendo apresentar diante do altar do Senhor, as grávidas da casa do Senhor. Meu Deus, os bebês que estão sendo gerados, Senhor, que desde o ventre já sejam bebês escolhidos pelo Senhor, ó Deus, para que cresçam na Tua presença, nós suplicamos uma bênção para as Tuas servas, que são gestantes, meu Deus, o momento do parto, ó Deus, as enfermeiras, ó Deus, os médicos, que o Senhor possa estar cuidando de todas as coisas, que elas possam ter segurança, ó Deus, no Senhor, tranquilidade, paz, ó Deus, nós suplicamos uma bênção, ó Deus, para cada uma delas, também pelas nossas crianças, intermediários, adolescentes, ó Deus, o aprendizado na casa do Senhor, que é a Tua Palavra, ó Deus, que venha a ser aplicada cada dia mais em seus corações, ó Deus, dissipa aquilo que não glorifica o nome do Senhor lá fora, aquilo, qualquer ensino, ó Deus, contrário, aquilo que eles têm aprendido na casa do Senhor, que venha a ser fortalecida a Tua Palavra, Deus, nos corações de cada um dos nossos pequenos, abençoa também os jovens da casa do Senhor, quanto na vida profissional, na saúde física, na vida sentimental, que o Senhor possa estar cuidando, em especial também, dos nossos jovens, nós oramos assim, suplicando essa bênção por essas classes, em nome de Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, passaremos agora, irmãos, um período de dois minutos de oração silenciosa, você que está no seu lar, é o momento de falar com o Senhor, colocar as suas necessidades mais íntimas ao nosso Deus, sabendo que Ele está nos ouvindo nesta noite. Sous-titrage ST' 501 Amém. 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 Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, agora de todo o nosso coração, nós entoaremos mais um hino de louvor ao Senhor, já nos preparando para a palavra desta noite. Amém. 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 Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu convido a todos os irmãos que estão em seus lares a lermos a palavra do Senhor nesta noite que se encontra em 1 Pedro 3, versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos responder a todos, que nesta última hora busca por uma esperança, que a nossa esperança ela está no Senhor. Nós temos santificado como igreja fiel as nossas vidas, todos os dias nós temos santificado os nossos corações, estamos preparados irmãos para a vinda do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja fiel que é a volta do Senhor Jesus e hoje nós podemos responder a todos que nos procuram, né? Quem é a nossa esperança, aonde está a nossa esperança e nós podemos afirmar, a nossa esperança está no Senhor. Muitos neste mundo, nessa última hora, têm estado desesperados em busca de uma resposta, em busca da esperança, mas hoje nós podemos dizer para você que está no seu lar, em busca de uma resposta, há esperança em Jesus. A volta do Senhor é a esperança da igreja, da igreja fiel, daquelas que têm santificado todos os dias para um dia morar eternamente com o nosso Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fechar os nossos olhos nesta hora e vamos glorificar o Senhor por este culto, já gratos por tudo que o Senhor tem nos falado, pelas nossas orações atendidas nesta noite, porque pela fé nós cremos que o Senhor ouviu a cada oração, aquela que foi feita e no íntimo do coração, amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, nesta hora nós agradecemos a Ti, nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua Palavra tem dado esperança às nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, porque esta Palavra tem nos alimentado, tem nos santificado. Ó Deus, tem nos dado esperança, ó Deus, de uma vida eterna contigo. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua santa presença em nossas vidas, na vida da Tua igreja, assim, no nome do Senhor Jesus, amém? Agradecemos a todos que participaram conosco deste culto e convidamos aos irmãos, a todos a permanecerem em oração conosco. Se desejarem uma assistência ou uma oração, tem um número aparecendo aqui na tela. Estaremos aqui prontos para orarmos por você. A todos a paz do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus.